Eu não sou ninguém que você conhece, nem quem te conhece Tu quer bem, imagina eu hein? Acontece, o clima é seco no The F Eu tô no centro-oeste, eu tinha uns dreads, eu pareci o West West gang, costa quente, viciados quero ouvir meu rap Bom igual a S, bomba de HS Se legalizarem a ganja, eu vou vender a erva legalmente Que eu não tenha cara branca igual a S Vela family, eu embalo o baby igual o Bebeto Eu já sigo ele o BMW, quero um sem teto Você não vai tirar minha paz, você não me conhece Não se eu botar meu boné pra trás, enquanto eu viro o West Seu mundo ficou ultrapassado, feito 9 gag Isso não combina com a sua pele, tipo 6ix9 Os fãs ficaram todos com saudade de um story em tele Então eu mostro a eles quem é o melhor rap Eu sei que é sexta-feira à tarde, já foi o gol do Hallett Eu fumei um com os covarde, refleti quem sabe Qual a diferença entre o mundo e o challenge Toda vez a mesma coisa, até pareço o Thiago Os amigos pela trap tão brincando, jogam Far Cry Só desligo pro Wi-Fi, sempre jogo mais salsa Experimenta, tem o poder de uma frase Que te leva pra Austrália, pro você não me conhece Enquanto pensa, eu ando muito vaidoso desde Barcelona Ela se apaixona, esse perfume é outro condona Enxergo pelo coração, igual a Stevie Wonder Eu só sigo o som, não me questiona Para, mano, para Não é bom nesse esporte, por muito suporte dos pais ou super proteção Cê viu no rap a chance de virar um popstar Rockstar popular e se lançou pra superprodução Pulando as etapas de toda cena Under, literalmente, nas batalhas de sangue Tirando o sonho de alguém que realmente tem fome Com seu talento de AP por meio Eu espero que eles te roubem A grana que caiu no seu colo Eu não me sinto 100% a aeronave no solo Meu empresário é eu no espelho Eu espero que eu olho, diz pro piorio Essa vai ser a oitava vez que eu estou É de uma ninja das lyrics, críticas, público que desconflita Com o interesse das marcas em iludir Eu faço o que me pedi Já que eu vivo pra conseguir consumir O que as marcas vendem pra mim De certa forma me afeta, essa é a nossa tarefa Porque querendo ou não, eu quero a experiência completa De qualquer treta comigo e com a minha caneta eu te fulo Ela pode escrever o futuro, eu te juro Por exemplo, minha vida hoje foi um desenho O que eu desejava é ter as coisas que eu tenho Eu tenho top, é o que me gera outro dom A escrita que irrita todos os rappers que tem muita preguiça Só tem disposição quem pratica Se a morda passa, o que eles fazem da vida? Eu tenho'em top, é o que eles fazem da vida? Eu tenho'em top Eu tenho'em top